Esse é o Mio P60, ele é um console portátil que deve ser lançado em julho e aparentemente ele tá performando melhor do que o Polkiri X18S. A gente ainda não tem definido o preço dele, mas a gente espera que ele seja ainda mais barato do que o X18S e uma qualidade de construção padrão Mio. Quem tem o Mio Mini já deve saber que o plástico deles é muito bom, os botões são muito bons e hoje a gente vai analisar um pouquinho essas imagens de gameplay de Playstation 2 dentro do Mio P60. Mas antes, se você curte consoles portátiles tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Esse jogo é o Silent Hill 2 de Playstation 2, ele tá rodando dentro do emulador Aether SX2, é o novo emulador de Playstation 2 que foi lançado no final do ano passado. Ainda tá numa fase de desenvolvimento, tá cada vez melhor, mas como a gente pode ver ali no canto direito superior da tela do console, tá sempre no azulzinho, quase nunca fica vermelho e isso é um ótimo sinal. Quer dizer que o Silent Hill 2 tá rodando bastante bem. E é um jogo um pouquinho complicado porque ele tem muita fumaça, ele tem muitos elementos que podem acabar atrapalhando a performance dele. Mas não é o caso aqui. Uma coisa interessante que eu percebi nessas imagens e outras imagens que eu já mostrei do Mio P60, é que quem tem esse protótipo em mãos não pode, por algum motivo, filmar o console inteiro. Então eles sempre filmam só a telinha, escondem os botões ali na lateral, e aqui na edição eu coloco ali uns botõezinhos embaçados do lado. Mas é curioso, né? Parece que é um pedido que a Mio fez pra essas duas pessoas que estão testando jogos nele. Eu vou deixar o link aqui na descrição pro canal onde eu encontrei essa imagem. É um canal muito pequeno, menor ainda do que o canal CN Underline Play. É muito bom ver que o Mio P60 tá rodando o Playstation 2 tão bem. No vídeo da semana passada, a gente viu um pouquinho ele rodando God of War de Playstation 2. Que também tava bem jogável. God of War é um bom jogo de parâmetro pra gente saber se ele tá funcionando bem ou não. E só pra fazer um paralelo com God of War de Playstation 2, ele também tá rodando God of War de PSP perfeitamente. Tudo isso é muito promissor, porque esse console, não só a gente tem a expectativa dele ser mais barato que o Pokiri X18S, mas também ele com certeza vai ser mais barato do que o RG552. E também, ao mesmo tempo, com certeza, ele é mais potente que o RG552. Aqui no canal já tem vários vídeos sobre esse console, eu tô deixando aqui na descrição. A gente já viu ele rodando jogos de Wii, de XCloud, um monte de coisa que mesmo o console mais potente da Umbernic ainda não é capaz de fazer. E por isso tem uma expectativa tão grande em cima do Mio P60. Muita gente aqui da comunidade tá esperando pra comprar ele, eu incluso. E como eu mencionei no início do vídeo, a previsão de lançamento dele é pra julho. Então, se você quer um console portátil bonito, pequeno, potente e possivelmente acessível, eu ficaria de olho aqui no Mio P60. No vídeo anterior eu mostrei essas imagens aqui pra vocês e nós percebemos juntos que ele não tem saída HDMI nem saída de fone P2. Algumas pessoas estão especulando que talvez você consiga pôr um adaptador de USB-C pra fone P2 e ouvir o som. Talvez isso seja possível, eu não tenho certeza. Mas uma coisa que eu descobri recentemente é a versão do Android que tá rodando ali dentro dele. O Mio P60 roda uma versão de Android 9. E esse jogo, esse gameplay do Silent Hill 2 ou God of War que vocês estão vendo antes, estão rodando dentro do emulador Aether SX2 dentro do Android 9. Muito provavelmente ele também vai receber updates da comunidade. Quem sabe até do Black Seraph, que faz o Lineage pro Pokiri X18S, faz um Android otimizado pros consoles da Umbernic, da GPT. Muito provavelmente ele também vai querer inventar alguma coisinha aí pra dentro desse console. E isso é sempre bom, porque se a gente tá vendo agora essa performance, quer dizer que a possibilidade é grande que esse console na mão da comunidade vai ficar ainda mais potente. Mas eu queria saber se você percebeu alguma coisa diferente nesse gameplay, se tem algum detalhe que eu não percebi. Me conta aqui nos comentários, tô super curioso. Lembra de deixar o like, se inscreve no canal. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre, eu volto no instante. Transcrição e Legendas Pedro Negri